Fala aí amigos da revista Padaria 2000, tudo bem? Estou chegando aqui só para fazer um convite para vocês Acompanhe amanhã, às 10 da manhã, no nosso canal no YouTube Nós saímos uma live apresentando em detalhes essa belezinha aqui O livro Pães e Doces, volume 8 Que tem as criações dos concursos Grand Chefs 2017 e 2018 Vocês não perdem por esperar para ver o que está reservado para quem adquirir esse livro Então fique conosco aí Nos vemos amanhã, sexta-feira, às 10 da manhã, no nosso canal do YouTube Já se inscreve, já ativa as notificações lá para receber o aviso quando a gente estiver no ar Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus aí, valeu!